A Força Tarefa que investiga o desastre em Brumadinho afirmou hoje que os equipamentos de segurança indicavam sinais de alteração no volume de água no corpo da barragem. Nesta terça-feira, o número confirmado de mortos chegou a 142 e 194 pessoas estão desaparecidas. A foto de satélite feita antes do rompimento mostra um dos detalhes que chamaram a atenção dos investigadores. A pequena lagoa que aparece neste ponto dentro da barragem indicaria, segundo especialistas, um problema de saturação, ou seja, de excesso de água no reservatório de rejeito. Fica ali dentro, aprisionada e pressurizada e ela vai tentar encontrar um caminho para ela sair. Quando ela sai, ela sai de uma forma mesmo muito agressiva e até desordenada. A Força Tarefa afirma que a mineradora identificou o excesso de água bem antes do rompimento, em junho do ano passado, quando foi feita a última revisão periódica da barragem. Naquela época, segundo as investigações, teria havido uma tentativa de drenar o reservatório, com uma técnica que, além de não surtir o efeito desejado, agravou o problema. Fontes ligadas à investigação confirmaram que a mineradora tentou acelerar o processo de drenagem, instalando um sistema conhecido como DHP, Dreno Horizontal Profundo. Para fazer os furos na barragem, teria sido adotado um método que usa um jato de água pressurizado. A tarefa foi abortada, ainda de acordo com a Força Tarefa, na instalação do 15º tubo, porque os técnicos perceberam que a água estava ficando presa dentro do maciço, em vez de retornar pela abertura. Este vídeo, incluído na investigação, foi gravado próximo da barragem, depois da tragédia, e mostra que havia uma tubulação de captação de água rompida, lançando água em direção ao reservatório que desmoronou. As autoridades apuraram que havia nascentes acima da barragem. Segundo elas, isso pode ter contribuído para gerar a saturação. Ainda segundo os investigadores, antes do rompimento, alguns piezômetros acusaram volume de pressão acima do normal. A Polícia Federal tenta comprovar se também houve falha no sistema de drenagem. A gente trabalha com a hipótese que a refração é uma das causas mais prováveis para o rompimento. Então, nesse sentido, é bem provável que a barragem também estivesse saturada, para haver a liquefação. Então, por isso que é provável, sim, que ela estivesse saturada. Amanhã, sem chuva, facilitou a retomada das buscas nesta terça-feira. 11 helicópteros sobrevoaram a região atingida pelo rompimento, e os bombeiros se dividiram em 22 pontos entre a barragem e o rio Paralpeba. Nas áreas com o solo mais seco, o trabalho foi feito por 25 máquinas pesadas, e um veículo anfíbio percorreu os trechos de lama. A Vale declarou que colabora com as autoridades desde os primeiros momentos depois do acidente. Segundo a Vale, é importante ressaltar que não houve registro de aumento do nível de água no maciço da barragem. Segundo a empresa, os dados indicam uma redução do nível da água na seção principal da estrutura. A Vale declarou ainda que após a instalação dos drenos horizontais profundos, como medida adicional de segurança, depois de uma auditoria regular em 2018, foi feita uma inspeção em toda a barragem, e não se detectou nenhuma anomalia. A empresa também afirmou que duas auditorias foram realizadas em junho e em setembro do ano passado, por uma empresa de renome internacional, que atestaram essas auditorias, atestaram a segurança física e hidráulica da estrutura. A Vale declarou ainda que não havia nascente no corpo da barragem.